Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz. Estamos juntos aqui ao redor de nossa mãe, amada mãe Maria, exemplar discípulo que nos inspira e nos convida a abrir o coração para acolher a palavra, celebrando hoje com alegria a festa de São Tomé, apóstolo. Portanto, renovando em nossos corações o apreço e o compromisso de cuidar do nosso maior tesouro, que é a nossa fé. Somos chamados a responder como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Mas também ouvir do Senhor que diz e pergunta-nos, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Encontramos no comentário sobre o Evangelho de São João, de São Bruno de Senha, um bispo, quando diz, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, não acreditarei, lembrando a palavra incrédula de Tomé. Eis a razão porque o Senhor quis conservar as marcas de suas chagas ao invés de apagá-las. Por esse meio ele se dispunha a curar seu discípulo e sarar as feridas de sua alma. E no entanto, essa dúvida do apóstolo Tomé fortalece muitas outras pessoas e as libertas das dúvidas. Realmente, se Tomé não tivesse duvidado, suas palavras não estariam consignadas nas Escrituras. Consequentemente, muitos leitores e ouvintes tirarão proveito delas até a consumação dos tempos. Em seguida, o Senhor disse a Tomé que colocasse o dedo em seu lado, visse suas mãos, deixasse de ser incrédulo e se tornasse fiel. Tomé lhe respondeu afirmando, Meu Senhor e meu Deus. O que quer dizer meu Senhor e meu Deus? Doravante, não terei mais dúvida alguma. Estou convicto, reconheço a ressurreição, proclamo a imortalidade. Tu és meu Senhor e meu Mestre. Eu sou teu servo e filho de tua serva. Enfim, meu irmão, minha irmã, é pra dizer, Tu és meu Deus, és aquele que me criou e que por mim se fez carne. Esta carne para me redimir, tu a entregaste à morte. Para me ressuscitar contigo agora, ressuscitaste do morto. Esta é a nossa fé. É o que nós temos que sentir. É o que nós temos que crer. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, Não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, Pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Amado e amada de Deus, A referência do apóstolo Tomé é para nós uma referência fundamental, Porque vivemos também grandes crises de fé. Aliás, a grande crise do nosso mundo, Em meio a tantas crises, é uma grande crise de fé. Por isso, como igreja, temos que cuidar, Porque esta luz não pode se apagar. Se ela se apaga, prosseguimos, Mas não chegamos onde precisamos. Se a luz da fé se apaga, Podemos encontrar caminhos, Mas não todos os caminhos necessários para um novo tempo. Por isso, Estando Tomé ausente, Da convivência da comunidade, Dos discípulos, Jesus veio, Colocou-se no meio deles, Mostrando que é preciso estar unido Na experiência da comunidade, Como família, Como igreja, Em cada lugar, Para que possamos encontrar e ver o Senhor. Quando seus companheiros lhe disseram, Vimos o Senhor Tomé, Incrédulo, Diz, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, E não puser a mão no seu lado, Não acreditarei. Mostrando, A nossa deficiência humana, Só acredita se dominar, Só de fato, Põe fé, Se tiver de fato, Todo o domínio. Oito dias depois, Eles estavam reunidos, E Tomé estava com eles, Por isso, Teve a alegria, Bendita da presença do Senhor manifestada. Estavam a portas fechadas, Mas o Senhor se coloca no meio deles, Para dizer a nós, A cada um, A paz esteja convosco. Foi então, Quando Tomé ouviu do Senhor, Põe o teu dedo aqui, E olhe as minhas mãos, Estende a tua mão, Coloca no meu lado, E não sejas incrédulo, Mas fiel. Não poderia ter outra resposta, E outra reação do coração, Do discípulo, Como do nosso, Meu Senhor e meu Deus. A pergunta é essa, Acreditaste porque me viste, Nós precisamos confiar em Deus plenamente. Bem-aventurados, Diz o Senhor, São os que creram, Sem terem visto. Vale acolher das homilias, Sobre os evangelhos, De São Grêmor, Glório Magno, Que nos diz, Tomé era o único discípulo, Que estava ausente. Ao voltar, Ouviu, O que acontecera, Mas negou-se a acreditar. Veio de novo o Senhor, E mostrou seu lado, Ao discípulo incrédulo, Para que pudesse apalpar. Mostrou-lhe as mãos, E mostrando-lhe também, A cicratriz de suas chagas, Curou a chaga, Daquela falta de fé. A falta de fé, É uma chaga. Ele pergunta, São Gregório, Que pensais, De tudo isto? Pensais ter acontecido, Por acaso, Que aquele discípulo, Estivesse ausente, Naquela ocasião, Que ao voltar, Ovisse contar, Que ao ouvir, Duvidasse, Que ao duvidar, Apalpasse, Que ao apalpar, Acreditasse, Nada disso aconteceu, Por acaso, Mas por disposição, Da providência divina. A clemência do alto, Agiu de modo admirável, Afim de que ao apalpar, As chagas do corpo, De seu mestre, Aquele discípulo, Que duvidara, Curasse as chagas, Da nossa falta de fé. Supliquemos a Deus, Unida a amada Mãe Maria, Exemplar na fé, E confiança incondicional em Deus, A graça, De sermos curados, Da falta de fé, Para que assim, Possamos dar conta, Da tarefa missionária, Nossa, E numa cidadania, Qualificada, Ajudar o nosso mundo, A ser um mundo melhor, Justo, Fraterno e solidário, Enquanto caminhamos, Para o reino definitivo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, Ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer, Que alguém daqueles, Que tendo recorrido A vossa proteção, Implorado a vossa assistência, E reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado, Animado, Com igual confiança, Vós recorro, Ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso Dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia, E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, De um povo a lutar, A gente mineira, Te quer exaltar, Não só lá na serra, Tu és esplendor, De toda esta terra, Também és fulgor. Amado irmão, Amada irmã, Com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade, Nos acompanhe e nos abençoa, Do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, Amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria, E permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, De um povo a lutar, A gente mineira, Te quer exaltar, Não só lá na serra, Tu és esplendor.